É hora de ouvir os gringos, eu quero falar com vocês Deixa os profissionais marcarem Vai profissionais, marquem, marquem profissionais Tá, vai aqui então, pronto E alguém marcou lá, e agora, e agora? Por que que o cara quer ir numa ponte? Vambora, vambora O primeiro match O primeiro match Dá pra fazer esse esquema ainda, aparentemente Ê, que isso? What the... é um bot Não gostei, não gostei disso aqui Não gostei Não gostei Mano, é estranho isso aqui Tem que ficar clicando nas paradas, não sei... Sei lá, não sei explicar Nossa, não é automático Eu não tô entendendo Tá meio esquisito, eu não sei explicar É que eu... eu não lembro exatamente como é que era antes, sabe? Não que tem na passagem Você tá melhora Vai vir para o meu mercado Mas ali na parte de pegar o luxo está meio diferente. A gente já viu um cara caindo aqui do lado. Não sei lá o que a gente faz aqui agora. Estamos no meio da 6. Vamos lá! Hum... 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 O loot tá um pouco menos Vamos lá, vamos lá Por favor, eu não tenho RPG Nossa, tá ruim dirigir isso Já era O cara matou todo mundo, mano Sério isso? Pô, eu dirigi do lado do cara pra eles darem tiro no maluco Eles não deram tiro, mano Olha esse gulag aí Mano, eu tava dirigindo o carro, mano Pedrinha 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 Pedra na cara Pedra Caralho Tem bote no gulag Tem que pegar a arma do chão E pô, o que que tá acontecendo aqui? O que que... Tem bote no gulag Pô, mas o meu jogo tá no ultra Por que que tá tão feio esse capacete? RIP É, não, a câmera até que é legal, hein A posição da câmera Até que é interessante Só não sei se vai ser sempre assim No spectate E achou O louco Vem, vai, vai É, vai, vai Era tu? Era tu? É do meu time que slaypou Era o Hayashi lá embaixo Lá vai ele, lá vem ele Lá vai ele, tá chegando Hayashi morrendo na minha câmera em primeira mão Nossa, pode crer, ele pode me reviver Revive aí, cara É, curta Marquei a loja Nossa, pro player, pro player Ixi, tá Isso, mano, foge, corra pela sua vida, pelo amor de Deus, gringo Vai embora, vai embora Salve-se O bagulho de pegar arma do chão no cu largo é uma ideia, hein? Mas eu não sei, cara, será que é a mesma arma no chão ou são armas aleatórias? Porque daí é meio difícil, né? Depende muito da sorte, não tanto da skill, quer dizer, depende da skill também, mas... Pô, imagina, tu pega uma sniper lerdaça, é o que tem na tua frente, e o outro cara pega uma SMG É, essa ideia da GoPro no capacete é legalzinha mesmo, mano, pior que é legal mesmo Só tem que melhorar a qualidade desse capacete, a gente tá no Ultra e ele tá desse jeito Calma, você tá enganada Olha, ele vai comprar... Ele vai comprar... Não vai comprar não, vai sim, vai sim Vai, vai, vai Não comprou eu Se fudeu Isso é karma Isso é karma por não ter me comprado Da próxima vez, tome decisões melhores